Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o capacete BF Allegro, o capacete aberto com viseira interna em dois grafismos diferentes aí, ó Esse capacete ele possui viseira interna O óculos interno, você aciona aqui embaixo Toda a forração dele é removível Dá pra mandar ele já com o Smart Trip, que é da própria BF O fecho dele é micrométrico E tem todos os tamanhos, tá bom? A viseira dele é mais longa que o normal Então ela vai até o queixo, protege bem mais que os capacetes normais aí Tradicionais abertos, né? E tem várias cores, tá? Essa aqui é só uma das cores que eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo Pra você ver todas as cores aí Tem branco pérola, preto black piano, preto fosco Entre outras cores aí Dá uma olhadinha, compensa muito O capacete aqui pra cidade ajuda bastante o motociclista Que usa aí um capacete diariamente Precisa de conforto e segurança ao mesmo tempo, tá bom? É isso aí Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo Qualquer dúvida é só chamar, valeu?